Eu também, agora a molecadinha que vai brincar, e aí Tony, tô, vermelho e azul, tem, 10 minutos, tem, é, é a final do mais 45, A gente perdeu na semi, vai ser Elianos e Miami, perdemos pro Miami, perdão, 2x1, agora o jogo da molecadinha, 10 minutinho, é, acho que é só um tempo, né, tá muito tarde já, eu não sei de onde são de azul, de onde é o de azul, é, de Bauru a menina ali, não é a filha, ah não, E o vermelho é nosso, não, não lembro dele, agora a festa da molecada, isso aí Fernando, campeão VHC, tão de parabéns mesmo, Puta, fizeram uma bela campanha, impecável, jogaram bastante Cara, e o Tuca fez diferença aí nessa final, cara, impressionante, o Tuca fez muita diferença na final Meteu, foi 4 gols, não, acho que foi 4 gols só do Tuca Arregaçou E deu muita assistência, defendeu pra caramba, o Tuca jogou muito Ali no centro da quadra tá o presidente do Inter, o diretor tá tirando foto ali, ó, quem começou o jogo, foi o presidente Começou o jogo na molecada Nossa, que diferença, né, é, infantil, uma molecadinha só pra, um amistuzinho, 10 minutinhos O time azul, é um, é um, olha, gol, gol do Inter Gol do Inter Eu não peguei o replay Boa Gol de patins Vale, vale gol de patins? Pode que não, tá nesse caso foi sem querer Agora vale, valeu Então, tava falando, o time de vermelho é Gol Golaço do azul Golaço do azul Eu não vi Ah, põe aí, põe aqui É, muita emoção aqui, rapaz Põe aqui Põe aqui Boa noite. O juiz marca uma falta, já ensina a regra para a molecadinha. É falta para o time vermelho. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. Já vai tomar azul aqui. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. Defesa do goleiro. Chute do time do vermelho. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. Esse placar tá doido aí, hein? O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. O juiz marca uma falta, já ensina a regra. É isso ai É essa ai que não acorda na bola na moderação É isso ai que conseguiu Belo chute e defesa do gol dele. Olha a jogada bonita, pegou, 2x2, gol de Luquinha. O Lecadinha comemorando muito aqui. Olha que jogada bonitinha. Olha que jogada bonita, pegou, 3x2, gol de Luquinha. Olha que jogada bonita, pegou, 3x2, gol de Luquinha. Olha que jogada bonita, pegou, 3x2, gol de Luquinha. Olha que jogada bonita, pegou, 3x2, gol de Luquinha. O azul tem dois meninos de Bauru, duas crianças de Bauru, um chileno e mais um menininho que eu acho que é do Inter. E o vermelho tem quatro meninos do Inter. Olha que jogada bonita, pegou, 3x2, gol de Luquinha. Olha que jogada bonita, pegou, 3x2, gol de Luquinha. Defesa do goleiro Faltando 20 segundos Empatado 2 a 2 É emocionante aqui, hein? Olha que drive bonito E o goleiro pega, bó Pra desespero de Natan Faltar 10 segundos pra acabar E acabou Parabéns, moleca dia Deu carinho muito grande, cara É o futuro, né? Tem um que eu levei lá pro Rebouças Tá jogando pra caramba, viu? Tão de um Macedinho, viu Macedo? Joga muito Olha a foto Tão de um Macedo? Obrigado. 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 Aproveitei o jogo das crianças aqui para fazer um lanchinho. Agora a narração está mais alimentada. Bom, grande final, né? Lianos e Miami, os que tiveram a melhor campanha no torneio. Infelizmente não tem bandeira do Brasil. Tem a Argentina e Chile. Não, Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, perdão, é Miami. Eu falei... Só tem a Argentina no Miami. É que eles falam tudo espanhol, né? Os americanos de... Tem um que fala inglês ali. De Los Angeles, né? Do Novo México. Novo México. Isso que recentemente lá parece que a língua oficial dos Estados Unidos é espanhol mesmo. Ah, dependendo da região é... Inacreditável. O sul dos Estados Unidos ali é tudo... As cidades são todas espanhol. Vai! É a final. Quero ver o Lianos fazer gol nele. Eu não quero, eu quero que o Miami venha. Por quê? É verdade. O Marquinho era do Inter, foi pros Estados Unidos e joga pro Miami. Se eu vou torcer pra alguém é por ele, né? Eu sei. O problema é que esse goleiro tá inspirado. Pajaro é o nome dele? O cara... Não é o nome dele. Desgraçado de tomar gol. Não. O cara cata muito. Esse eu também não sei se vai fazer. Olhando se é um belo ou um desafio aí, viu? Fazer gol nesse goleiro do Miami. Cara, o cara tava inspirado hoje de manhã. Jogou muito. Estamos aí transmitindo algumas horas já, porque a gente emendou a transmissão dos jogos finais. Relembrando aí, nós estamos na final agora, né? Nós estamos na final. Final é essa aqui, ó. Oito horas. Oito horas nada. São nove... Eu falei que ia dar nove e meia. Alguém me perguntou aqui no chat que horas que seria a final. Eu falei umas nove e meia. Porque ainda tem o jogo das crianças. Que foi dois a dois. Jogo bem legal. Mas aqui nada, ó. Tivemos já uma definição. VHC campeão dos 55+, e agora... Miami e Elianos vão decidir o campeão nesse momento. E aí? Uma foto bonita das duas equipes aqui da final com as crianças. O que vocês acham que vai dar? Elianos? Ou Miami? A foto ficou bem legal com as crianças, hein? Nossa, tá bom. Que beleza. Tá baixo o som? Aqui, aqui na, bom, na ferramenta, bom, tem um isolamento de som mesmo no fone. Olha, o microfone está bem alto aqui, eu não sei muito o que fazer agora em relação a isso. Eu vou aumentar um pouco mais aqui, mas eu tenho medo de estourar o som. Então, façam feedback aí, essa é a grande final, gente, vamos preparar o placar aqui dessa grande final, o mando do jogo é do Lianos, serão 20 minutos em cada tempo, se não for resolvida a parada nos 40 minutos do primeiro e segundo tempo, vai para os pênaltis. Eu acho difícil isso, mas, o Lianos tem um desafio enorme de fazer gol em cima desse goleiro, pajaro, o cara, o cara é bruto, o cara é bruto, não passa nada, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que a bola entrar no gol do pajaro, essa que é a verdade. Vamos ver se ele vai performar, porque a tarde ali nos bastidores perto da... é, o restaurante é o lugar das verdades, eu vi ele lá tomando uma cervejinha e tal, vamos ver se ele vai estar inteiraço igual de manhã. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É o último jogo da noite, depois vai ter a cerimônia, a premiação, aquela entrega das medalhas, os atletas lá, uns de chinelo, outros de patins... E aí... E é isso, mais 40 minutos para acabar esse domingo de hockey aí. Eu achei que ia embora hoje umas 19 horas e fazer um churrasco em casa... Não será possível. Bem-vinda, Janina! Fala só hora, tá? Tá bom. Canovas, o que é Canovas? Canovas é Los Lianos ou Miami? Canovas, somos 33 mil assistindo aqui, 33 mil hoje? Caralho! 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 Agora sim né, tava uma chiadeira, assim parece melhor. Eu escuto os sticks, olha, defesa, muito boa defesa, é isso, estamos ajustando os parâmetros de som para vocês, deixa eu tirar esse filtro, assim, assim é melhor, não som puro. Perfeito, perfeito. É isso galera, qualquer problema me avise em relação ao som. Nesse momento Liano 0, Miami 0, grande final do mais 45. O Léo, o Bebe. O jogo, o jogo tá rápido, o jogo começou bem rápido aí. 19 BB do Miami, é isso mesmo? O Léo, número 5. É lá e cai em, o jogo. Caramba. Olha, os times estão meio que se estudando, criando as suas oportunidades, não vai ser tão rápido e sai gol aí. O goleirão ali do Miami tá... Os dois, teve duas defesas boas dos dois lados. Raul 29, irmão do Patricio Fuentes. O número 29 tá em quadro, Raul. Tá em quadro? Deixa eu ver, não tá. O 6. O 21 tá aqui no banco. 19... Ah, o 29 não tá. Tem o 19. É ele? Raul? Não. Raul é bebê. O 19 aliás. 2-2. O goleiro começou a mostrar os seus talentos ali, né? O goleirão do Miami, pelo que me consta, mora na região de San Juan. Ou por perto, não sei, com certeza. Mas ele treina lá em San Juan, que é um lugar muito especial pro hockey. Muitas equipes. Muitos times de qualidade. E aí tá no 45 mais aí fechando o gol. Mas ele treina duas vezes por semana, treino específico pro gol. Ai, isso explica muita coisa. Muita coisa. Ele foi bombardeado. Foi. O enter... E não passou nada. Passou uma, num tiro livre, que também foi um foguete do bola. Um foguete. Foi a única que passou. O jogo equilibrado aqui. O tempo... Pro término do primeiro tempo. 15 minutos. Agora, olhando, ficou mais de 10 segundos com a bola. E aí, por isso... E aí, rapaz! Opa! A falha ali, hein? Uh! Ele resolveu. O cinco ali, resolveu a parada, o Léo. Ele errou e já se corrigiu. Com a gente aqui, ó. Nós temos agora... 35 mil pessoas acompanhando esse jogo. O time de Miami é muito rápido. Muito rápido. É mais rápido que o Lianos. A água ali em frente, ó... E aí... A água ali em frente, ó... uma falha aí camisa 5 aproveitou e goleiro, deu goleiro pra variar, deu goleiro o camisa 7x7 é muito rápido eu percebi isso já nos jogos anteriores mas o goleirão também defendeu o Lianos não tá acertando muito bem a mira ali no aro do tiro mas das que foram no gol o goleiro catou é o time marca bem o Miami marca muito bem, olha o goleirão pegou no reflexo foi um tiro no meio do gol, de qualquer forma mas, tava lá vamos ouvir o som do hockey o goleirão ficou agarrado na bola ali, rapaz isso é 2 é 2, é 2 opa o 19 aqui do Miami se machucou é, o 19 tá meio tá machucado aí, 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 aí os caras tão colocando o dedo no lugar ali, ó como assim, vai doer isso, ele tá fazendo uma redução ao vivo vocês tão acompanhando uma redução o cara não tem CRM ali, tá fazendo redução, Tony tá fazendo uma redução ali, ó colocando o dedo no lugar parece que tá tudo bem aí com 19 ou não, vamos ver tá comparando os dedos pra ver se tá tudo certo contou lá, tem 5 em la mano derecha e 5 em la mano esquerda siga lá pelota tá tudo bem 0 a 0 12 minutos e 28 segundos ô, o cronômetro aqui tá correndo tá correndo arruma isso aí esse é o tempo que falta aí era o camisa 19 o bebê estava machucado mas parece que tá tudo bem um destaque lá pra mesa, né praticamente a molecadinha ali do sub-15 e do Inter ali que tá cuidando da mesa desde sexta-feira com um trabalho muito legal melhorou, Susan, valeu 0 a 0 nosso placar uma falta pra cada lado primeiro tempo grande final esperada Lianos, Miami esse jogo vai esquentar eu não tenho preferências hoje eu sou em parcial ah tropeçou no gol o goleiro ali deu um jeito, hein o atacante ali tropeçou foi o Leo, né o 19 que tava com o dedo ruim ele deu uma não sei o que ele marcou se vai ser vendo tropeçou ele tropeçou atropelou o goleiro então, mas parece que ele tá marcando que alguém empurrou ele não ah, foi acho que ele marcou então falta no goleiro é falta no goleiro falta no goleiro falta no goleiro foi ele atropelou o goleiro é que na física dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e naquele espaço tinha o goleiro e tinha o 19 aí não deu deu ruim que chutaço no camisa 5 o Leo nossa tomou uma no rosto forte, hein tomou uma paulada no rosto mas já tá bem já tá bem já tá bem só pra ver no replay olha o que ele vai tomar no rosto ali aí caiu nocauteado tenta mexer devagar ficar muito agressivo tem que ir antes tem que ir antes talvez você tá trabalhando com o zoom muito alto talvez aí você tem que mexer muito fica muito agressivo é um movimento muito bruto Lianos é chileno não ouvi a sua pergunta Titi Lerê eles estavam gritando aqui nas nas classificatórias ontem na arquibancada olha isso aí foi falta não tem jeito cartão azul para o número 29 cartão azul não é essa jogada é a próxima é agora olha ali talvez quem vai bater a bebê talvez talvez tomo azul tomo azul ele que acabou de arrancar um dedo botou de volta e já vai bater o tirurismo exato os dedos das manos estão completos complejos mano direita cinco dedos mano esquerda cinco dedos tem agora tem tá ótimo ficou bom ficou bom não foi gol goleirão goleirão defendeu esperou entregou a bola pro pro time e segue o ataque tá excelente o jogo tá legal viu isso o cara tirou bem na hora é agora é contra-ataque hein é mas sozinho não tem muito o que fazer né dois contra um ali três agora ninguém subiu do Lianos quatro contra um todo mundo ficou atrás é o Lianos tá com três é o camisa vinte e oito tomou azul ou vinte e nove até que eu não consigo ver bem a vinte e nove cara na trave hein Jarin e Naiza Liano tá com três momento difícil pro Lianos não é fácil o dezessete é raçudo né do Lianos ele vai pra cima com tudo foi ganha conseguiu pegar a bola missão cumprida lá vai ele tomou tomou a falta tomou a falta e ainda pegou uma paulada no rosto ali do do sete sete ó lá nossa senhora pode stick no stick pode dar esticada no stick do colega eu vi uma esticada no stick foi paulada ali seguiu o juizão deixou segue siga lá pelota tudo igual agora quatro pra cada lado ó pra ser sincero não tô vendo finalização nesse jogo tem pouca finalização vai vamos ver onde vai ser tempo Miami pediu um tempinho aqui zero gols até agora pra cara é zero a zero faltando aí sete minutos pro fim do primeiro tempo zero a zero difícil de ver né lá atrás ó tá acontecendo uma foto mais um mais um é tem de tudo ali vamos pro jogo tá tá bom quem tá comentando é o macarrão não Alan Caranho é o Isolde ô Caranho você não tava aqui você já tá em casa é o Alan é o Alan aqui ó não não ah tá é o irmão do Caran tá certo o Caran tava aqui ô Alan quem tá comentando aqui é o Isolde goleiro que jogou pela Briosa hoje pagaram mandou mais uma vai ser difícil sair gol aqui ô Alan cadê você pra jogar aqui pelo Inter Alan tá sendo convidado ao vivo aí pra 34 mil telespectadores Alan joga muito campeão sul-americano com o Inter lá no Chile isso aí formalmente convidado aí caran formalmente convidado pelo Isolde aí pra comparecer caranho caramba falou que não deu não conseguiu ver mas o torneio tá sendo legal viu o Alan bem legal vários times aí infelizmente a final não deu o Brasil tá dando Chile e Estados Unidos boa na próxima o Caran tá por aí vai ser tudo em família gol 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 do Miami não valeu não valeu não valeu nem eu vou ver o replay aqui pra entender não valeu zero a zero tá estourando o som o áudio isso aí caran valeu é dá um trabalhinho mas é legal tem que fazer torneio o que é que ele marcou não entendi não foi perigo não pode fazer gol juizão não deixou o gol acontecer não Miami zero Liano zero tudo igual por aqui fala Claudio saludos pobre sal ok esperando estar com os terás muito bem venido AKM Brasil AKM Internacional de Regatas olha o ataque aí camisa 5 não finalizou goleirão no chão goleirão pegou olha aqui olha aí você vê como é que tá isso aqui não isso aqui tem a ver é então câmera minha aqui tá sofrendo porque o tripé ele coloca uma tarjeta na frente do celular eu acho que ele tá montado errado isso aí agora que eu vi no intervalo a gente arruma o jogo tá pegado o jogo tá pegado o Zoldi o Zoldi o Zoldi o Karam tá falando pra falar pro Dinho ficar quieto aí no banco quem é o Dinho cadê o Dinho o Dinho é do banco do Bahia eu acho tá aqui embaixo da gente é que tá muito perto olha lá tá pertão a gente tá em cima dos caras aqui do banco agora o vídeo tá montado errado tá invertido saludos a noivo da Dianina Andres Canovas que número que é o Andres Canovas pegadíssimo pegadíssimo o tempo o tempo Andres é o melhor disse o Alan Caram aqui pra Gianina o Alan conversando aqui com a Gianina que é a noiva do Andres Canovas segundo o Alan Caram é o melhor 0 a 0 faltando 2 minutos 2 minutos e meio para o término do primeiro tempo chute quase sem ângulo o goleirão deu um pulo salvou com a cabeça agora tempo 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 técnico. Aproveitar e ajustar esse negócio é pra você. Vamos fazer uma manobra aqui. Pessoal, vamos mexer na câmera um pouquinho. Só uma manobrinha. Instalaram tudo diferente aqui, não tava conseguindo... Que tal assim? Agora vai. Pera aí, isso aqui tem que girar, apertar assim. Vai? Vai, pô. Cuidado só com o botão aqui. Melhorou? 10 mil por cento, que agora eu tô vendo alguma coisa, que eu tava filmando sem enxergar nada. Isso aí. Agora sim. Melhorou, melhorou? Uma barbaridade. Que bom, que bom. Aí você tira uma foto e vê a fotografia que vai sair. É uma maravilha. Agora sim. Primeiro tempo, 0 a 0 ali, anos em Miami. Fala a verdade, gente. Que quadra bonita aqui, casa linda que nós temos aqui no Internacional de Vigazes. Muito tempo de transmissão aí, já, hein? Tem 46 mil inscritos. Rapaz. É, muita gente. O povo entra aqui, tá até se batendo pra entrar pra ver a nossa gravação aqui. É, olha, tá 5 horas ininterruptas. De final. De final. Só as finais estão todas juntas. Tô assistindo pra lá agora, hein? Liga na TV e no celular, que daí virou 80, porra. É verdade, olha aí. Ó as ideias. Liga todos os celulares da casa aí. Isso aí. Pede pra lá, empatia. Se inscreve no canal, aperta o sininho, essas coisas todas aí. Pra ver jogo de hóquei. Olha aí, ó. Tô vendo um pacto aqui, ó. O Bubba disse o seguinte. Se o Alan vir jogar, se o Alan vir jogar, ele vem pro Brasil. Vai jogar com a gente aqui. Bem, agora falando em Alan e Bubba, os dois juntos, tô começando a achar que é lenda, hein? Grande Bubba! Ô, Bubba, é o Isolde falando com você aqui do meu lado. Grande abraço, Bubba. Os maiores goleiros do Inter aqui. Foi pra Portugal, chegou lá e já conseguiu um local pra jogar. O rapaz joga muito. Tá lá em Braga jogando. Jogando e bebendo vinho. Ah, isso ele sempre fez muito bem, bebê vinho. Só que agora ele tá no lugar certo, né? É, mas antes era sangue de boi. Agora agora tá bom. Ontem tava humilhando o povo aí e falando que tava tomando vinhozinho do Porto ali só. Essa estourou no patins ali do... Camisa 5, hein? Caneleira, acho. Caneleira de boa qualidade, hein? Cara, é um perigo. Cada vez que a bola vai pro lado do Porto, Jogo lindo, hein? Goleirão, goleirão, goleirão. Goleirão, rapaz. Esse goleiro não passa a bola dali, não. Bubba mandou um abração pra ti, Zolde, aqui, ó. Valeu, Bubba. Grande Bubba. Ah! Nossa, o goleiro catou de mão trocada. Meu Deus do céu, desculpa, eu não tava filmando, eu tava no lance. No passar nada. Calma. Acabou o primeiro tempo. Gente, que jogo pegado. Até eu que tô na câmera do lado do Porto, já cansei aqui. Imagina eles patinando lá. Jogão, jogão, jogão. Valeu, Thiagão. Tamo junto. Acompanhando o campeonato domingão à noite. Comendo uma pizzazinha. Tô sem voz, galera. As gritaria aqui na narração. Os caras ainda falam de comida. Quer matar eu mesmo. Um tomando vinho, outro comendo pizza. É isso aí. Eu acho que no gol da Briosa eu comi tanta bola lá, rapaz, que eu vou te falar, viu? Tira até a forma. É, hoje foi 11, né, Zolde? Sei lá, rapaz. Foi. Passou do oitavo e eu já parei de contar. Foi 11x3. Mas teve três golzinhos da Briosa. Golaços. Tiagão, Tiagão. Tiagão fez gol, verdade. Não. Não, não. Aí acabou. Ah, cancelaram. Ah, o Solamente. Foi cancelado. É. O pessoal chegou aqui na mesa perguntando se amanhã ia ter jogo. Não teria, mas se tivesse o Sul-Americano que estava agendado para começar, seria acho que dia 2, na terça, ou na quarta, dia 3. Mas o torneio foi cancelado. Então não vai ter. A gente ia fazer uma maratona aí de transmissões, mas não vai ser possível. O Márcio corre só para frente, defender que é bom nada. Eu não sei quem Márcio vocês estão falando. O Márcio, minha referência aqui é o Márcio Nunes, o técnico aqui da molecadinha no Inter. Não sei se é esse Márcio que vocês estão falando. Tudo igual aqui, galera. Zero, Lianos. Zero, Miami. E a gente está com sono, mas o jogo está bom, o jogo está bom, o jogo está bom. Estou com sono porque acordou cedo. Alain, repara aqui uma coisa. Olha que profissa, a mesa ali, nossos atletas do Sub-15, alguns ali, é um deles meu filho. Cara, Macedo Produções aí, é inacreditável. Tem até cronômetro de 45, que já ajudou a juizada aí. Ajuda o voleiro também a avisar. É, ferrou um monte de gente já, sim. Está tudo funcionando. Sabe quem fez esse cronômetro aí, Isolde? Você não vai acreditar. Os 45? É, eu fiz no ChatGPT. Ele fez 80% do código para mim. O que é isso, o ChatGPT? É uma inteligência artificial que faz programação. É, eu programei aquilo ali para o cara bate o botão e tal. O que é o Bill Gates aqui, rapaz? Eu sabia disso não. Mas quem fez foi o ChatGPT, eu só dei uma polida. ChatGPT. É. Alguém faz isso para você? Não, é uma IA. É uma inteligência artificial. Procura? É, bem legal. Muito louco. Mas tu falou que tu quer um cronômetro de 45, que o bagulho faz sozinho? Não, aí eu fui falando. Eu pedi o número da MHC, né? Como é que faz? É, ele vai te passar, ele vai te passar. Mas aí é sorte. Não, eu pedi o seu, assim, olha. Eu preciso de uma aplicação em JavaScript. Eu conheço de linguagem de programação. Eu ia fazer, eu mesmo. Aí eu falei assim, vou pegar a base dele, né? Aí dei as instruções, eu quero fazer um timer que começa no 45, eu quero controlar com dois botões, eu quero zerar. Aí ele foi começando a montar as funções, eu fui italiando. Eu só fui falando, ele faz sozinho. É. Tá vendo, gente? É isso aí. Não tem gente sabe porra nenhuma, cara. Esse ChatGPT, eu vou pegar um desse pra mim. É, muito legal. Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Quem que é o Márcio? O Márcio Nunes. Porra, o Márcio Nunes jogou hoje aí. Careca. O Careca, esse aí mesmo. Irmão do Fernando Nunes. Irmão do Marcão, goleiro do Pãoeiras. Conhecido como filho do Adamar. Esses caras aí, ele tava aí hoje sim, Bubba. Pô, lógico, né? Você viu os jogos. Bubba, lembrando que quando jogou contra mim, nunca marcou gol. Olha. Fraco. Ele nunca jogou contra você. Eu vou falar pra ele. Pera aí, pera aí, Bubba. É só eu vou marcar aqui, ó. Márcio, olha a transmissão lá. Quando chegar na hora, 5 horas, 20 minutos e 50 segundos, o Bubba escreveu no chat lá que você é fraco. Não faz gol. Só faz gol em goleiro ruim. É isso? Mentira, ele faz gol em mim. Tá me chamando de ruim? Cara, eu faço tudo que esse goleiro da Argentina faz. Só que eu faço na hora errada. É. É, é tudo a questão de timing, né? É isso, é isso. O Alan é o melhor jogador. E o Dentinho, como é que é o negócio aí? Não. Alan, o melhor jogador é o Dentinho. Quem fala é o Enasso e Moia. Quem é Dentinho? O Dentinho, ele acho que jogava na portuguesa, se eu não me engano. Mas ele não tá aqui, esse campeonato. Faz gol nas conversas de barra. Pera aí, então. Esse Dentinho é um pescador, né? Não, ele joga bem. Ele joga bem. Segundo o Alan, segundo o Alan, ele só faz gol no boteco. Ai, ai, a voz tá acabando. Tá faltando cerveja aqui na mesa. Vamos recomeçar mais 20 minutos finais, 0x0. Nada definido. Jogo. O que eu não tô colaborando? Jogo totalmente aberto. Eu acho que as finalizações estão poucas, comparado com... É, porque quando o outro time marca bem, fica difícil. É, muita marcação boa. Tem finalização, mas não tá tão abundante assim. Então, os caras deram quantos chutes a gol? 5 de cada lado? E as que deram, os goleiros cataram. Mas faz que nem eu. Vai levar 45 chutes em cada tempo, pra tu ver quantos chutes levam. Aí sim. Vamos recomeçar? Valendo. Olha. Ô, louco. Caraca. Surpreendente. Machucou ali o camisa 4, ele. Ficou de um mau jeito ali atrás do gol. Não tá dando pra ver bem, mas... Não sei se ele bateu a cabeça. Mas já tá levantando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Camisa 4, do Lianos. Não consigo acelerar, eu também queria ir embora. É, é verdade. Ó, tentei acelerar, mas o placar não deixa. É. É o PR. E a molecadinha tá esperta ali. Menos o filho do Marcio. O filho do Marcio tá prestando mais atenção na namorada do que no que ele tem que tomar conta ali. Quem tá trabalhando ali no momento... Oh! Quem tá trabalhando ali é o Marcidinho e o Pierre. O João Vítor tá namorando. Ah, o Marcio só namoro. Só namoro. Machucou o juiz ali, ó. Não entendi nada agora. O juiz tá no chão. O juiz tá no chão. É muito jogo, gente. É muito hóquei. Juizão no chão. E aqui também, ele tá três dias sem parar. Sem parar. Puxado. A gente acha que não, mas o juiz corre de um lado e corre do outro. Xindo a mãe dele. É uma coisa complicada. É, puxado. Acho que deu cãibra ali na perna direita dele. Tá sofrendo, Feio. É o Feio. E aí, o juiz caído no chão é conta pra quem? Eu acho que é tiro livre. É tiro livre, Tiro livre. Feio tá no chão. E aí, o que que eu vi? Foi chute, né? Eu acho que foi chute, é. Você tá na bolada no Feio, é isso? Você tá na bolada no Feio? Foi bola? Foi bola? É, a bola bateu nele. Pior que o juizão não tem proteção, né? Não usa... A proteção dos dias é ficar esperto. Pelo visto, eu não tava muito, né? É, ele tomou uma paulada ali na perna direita. Tá levantando já, o juizão. Ele não apitou o pênalti, aí os caras se vingaram. Puta, pra ele correr agora vai ser difícil, hein? Aí, ó, Tony, você quer acelerar o jogo? Até o juiz tá indo pro chão. Ó o Cascatinha, tá tomando cerveja desde uma da tarde. Ele falou que vai começar a dieta amanhã. Amanhã, 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 lá. Agosto, agosto. Agosto de Deus. É, a barba. Agora, nós vamos lá. todo esse tempo e só passou 1 minuto de jogo, 1 minuto gente, falta 19 o desarme perfeito na bola do 17, desarmando ali o jogador de Miami de novo né Buba, 2 da manhã você acordado aí ontem foi igual, o Buba ficou com a gente até o fim o 7x7, ele é rápido ele é magro, rapidão olha lá, perderam, já era 45 segundos, o Miami não conseguiu finalizar perdeu a posse de bola pois é cara, a gente tinha acordado aqui né, nem pra ter uma emoção né vai ter, se o jogo for morno assim no final a gente vai ver disputa de pênalti, aí vai ser osso, aí tu vai dormir 4 da manhã boba, mas aí tu vai ver gol, ou não né, se os goleiros ficarem catando tudo hoje teve uma disputa de pênalti, o Nicola pegou 2 ou 3 e o Veteranos fez 1 gol, bastou pra ganhar só deu o goleiro é muito difícil o pênalti e vai tomar um azul ali o juizão tirou, tirou o cartão? tirou o cartão ei, azul cartão azul pro jogador de Miami e o cara travou ele na parede ali, o cara deu uma... é, Miami vai ficar 2 minutos aí camisa 5 aí ó, indo pro banco vai ficar sentadinho lá com a mesa, bem educadinho esperando a hora de voltar ele vai voltar tira o livro, tira o livro ele vai voltar a gente tá com 17 e 12 ele volta com 15 e 12 dois minutos fora, tiro livre vamos ver se dá um gol agora pajaro no gol esse aí pra fazer gol, só o Bola fez gol hoje meteu um foguete que ele não viu a cor vamos ver se o 5 vai fazer isso tem que ser tiro direto não foi sem chance espanou, espanou, espanou espanou, espanou valeu Inácio, tamo junto bora Lianos o Lianos perdeu a oportunidade de abrir o placar agora, hein com tiro livre próxima oportunidade Miami já cometeu 7 faltas mais 3 é tiro livre Lianos cometeu 5 faltas mais 5 é tiro livre nesse momento a gente tá com 3 jogadores do Miami e 4 jogadores do Lianos é, vai ardendo o olho o goleiro tá dando uma arrefecida no jogo, né afinal eles estão com 4 aí não tem muito o que ver, não isso aí o Lianos tem que aproveitar agora pra tentar fazer esse gol eles estão com 4 não pode ficar olha vai tomar contra-ataque ele 3 agora sim agora é 2 contra 2 pancada já já o atleta do Miami volta essa é a hora tem que fuzilar agora olha sozinho boa direta gol gol do Lianos gol do Lianos não valeu 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 pô olha o golaço lá do Lianos foi gol placar aberto pajaro tomou gol Lianos não foi gol não não foi gol ou não foi foi gol foi gol foi gol foi gol não é possível a gente não sabe a mesa marcou eu marquei aqui também tá 1 a 0 Lianos pra mim 1 a 0 confirmado 1 a 0 Lianos não é Lianos é Lianos 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 é outra coisa Lianos é um bichinho peludinho bonitinho mas o cartão azul ele deu 5 minutos de penalidade a pessoa não pode voltar por 5 minutos mesmo no gol? não teve gol? sim não pode porque ele foi expulso por 5 minutos porque a falta dele foi curar entendi então a explicação aqui é a seguinte o juizão deu 5 minutos penalidade máxima mas aquele jogador não pode pro pro atleta do Miami mesmo na ocorrência do gol ele não volta então vai abrir o jogo aí vai abrir o jogo com o Miami o Miami tá na desvantagem agora agora tá na desvantagem agora mudou 1 a 0 não tá a manada empatada vamos ver o que acontece com esse jogo aí agora o Miami tá correndo atrás do prejuízo vai abrir o jogo aí vamos ver o jogo aí A gente vai nos ganhando, pode segurar, provavelmente vai segurar a bola. Ah, acho que não é bom negócio não, 15 minutos de jogo ainda, tem que tentar fazer gol, já temos 4 novamente no Miami. Aí, faltando 10 segundos chuta, vai cessa a jogada dele agora, ganha tempo. O Ricardo tá comentando aqui, o Daniel, o pessoal tá comemorando o golaço ali do Manuel. Pô, tava encantado esse gol aí, não dá pra fazer gol nesse Miami, o goleiro trava o gol. Nossa, pô, ele. Tô sentindo uma balada no Miami, hein. Olha aí, ó. Contra-ataque. Uh, goleirão, hein. O goleirão tá no time. Eu achei que ia ser gol. Rapaz, que jogo da hora. Nossa, que coisa boa. Uh, goleiro. Cara, foi no susto o chute, hein. O cara defendeu ali. Foi nada, foi na bola, na bola. Foi na bola. Valeu, Antônio, tamo junto. Domingão 10 da noite, né. Ainda bem que amanhã é feriado. Senão ia ser terrível, hein. É isso. Feriadão, aí depois acabou os feriados, hein. Ah, não. Corpus Christi acho que vai ter ainda mais pra frente. Agora sim o jogador do Miami volta. Acabou os 5 minutos de penalidade. Não, já voltou. Voltou, voltou agora. O Miami precisa fazer um. Tem 15 segundos dessa jogada pra fazer isso. A Alejandra tá torcendo pro Lianos. Tá 1 a 0, Lianos. Tá na vantagem, hein. Tem que segurar isso por 11 minutos e 45 segundos. O que não é nada fácil. E acaba o tempo. 45 segundos sem finalização. Miami perdeu a bola. Tem que acertar o gol. Tem que acertar o gol. Tem que acertar o gol. Vamo que vamo. Vamo que vamo. O Antônio falou que iria tá jogando aí ó. Tá dando Lianos. Não sei Estava correndo tempo A mesa não Não prestou atenção ali O feio pulou agora Opa, chutar a bola não pode não Foi, foi, roscou um stick no outro Vamos atualizar os números aqui, 54 mil Opa, aumentando Claro, no final dessa aí a galera está Mandando o link para a família Para os sobrinhos Até eu liguei no Interoc em Youtube Aqui eu estou na mesa filmando Vamos que vamos, gente Sim Vamos ouvir o som do hóquer Aí pessoal, o Marcelo está fazendo perguntas aí no chat para vocês Quem é o Alan? Quem é o Inácio? O Inácio é o Iele Toscano? Está ganhando tempo Quando eu falei era 11, já estão 8 Mas é muito arriscado O placar do 1x0 Não é um placar seguro Olha O goleirão O goleiro está esperto Estou sentindo o Miami mais cansado O Miami já não está com aquela velocidade Gol Que golaço Gol do Llanos Agora complicou para o Miami Forte Vamos aí ver esse gol A jogada começou na defesa Olha aí Foi indefensável essa Que golaço Que golaço Tempo técnico Faltando aí 8 minutos E 6 2x0 O Llanos Agora com 2x0 Faltando 8 minutos O Miami precisa sair um pouquinho mais Vai ter que abrir É Para ir para cima Se deixar gastar 45 segundos Cada jogada do Llanos Não vai dar certo não E você viu Que foi no contra-ataque Saiu o gol Agora vai ser sempre assim Pode ser que a gente comece a ter mais gols aí na partida Vamos ver Estou achando Porque perder de 5 Ou perder de 3 É a mesma coisa Tem que arriscar Tem que arriscar Isso é a final Daniel está feliz ali Golaço Grande gol Titi Tilelele Aqui no ginásio do Inter Hockey Santos Valendo jogo Nossa senhora Marcou o pênalti Epa Pênalti para o Miami Só avisando vocês aí Tem 8 faltas Cometidas pelo Llanos E 8 pela Miami Ou seja Quem fizer mais 2 ali Também já tem tiro livre Nesse momento Pênalti Gol 2 Foi gol não Não marcou Não marcou 2 Marcou 2 Segue 2 a 0 O goleirão vai ser a Romali Agora Não sei se vocês em casa viram Eu não consegui ver se foi gol não O juiz disse que não foi É só voltar ali um pouquinho Eu acho que a bola ficou embaixo do goleirão Não consigo Ah não? Eu tenho que gravar na hora ali Senão Aí tem que voltar Mas eles conseguem voltar a transmissão Depois volta para ao vivo Então aí Dá uma volta aí Que está parado o jogo E vê aí se foi pênalti ou não E fala para a gente Pelo que eu entendi Travou embaixo do goleiro Por isso que Que vai a 2 O goleirão está se Se paramentando ali de novo Nossa senhora Muito bom Jogo parado aqui O goleiro está limpando a viseira ali Por dentro Por fora Em cima e embaixo Está ganhando bastante tempo O goleirão do Lianos Está arrefecendo o jogo Tirando a fervura da panela Agora já ganhou um tempo O Miami já está nervoso O Miami quer jogo Quer fazer gol Entendi o que o juizão marcou Porque acertou o stick Do outro Não pôr na bola Entendi Entendi É Fez um barulho de stick no stick ali Caramba Olha 2x0 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 O que o Gizão marcou ali? Mentira Foi falta aqui Fora da área Só tá reclamando que não foi marcada uma das faltas lá na campanha Tinha falado a pouco que tava 8x8 em falta Foi, foi Tinha falado Vamos lá. Cinco minutos aí, seis minutos. O jogo não está mais aquecidão. Opa. Marcou aqui. Foi. Não fui dentro da área, mas agora está marcando nove e falta do Lianos, nove. Mais um é tiro livre para o Miami. Nossa Senhora. Vocês não marcaram uma falta. Mas não é toda falta que marca. É lógico. É. Era. Não foi pênalti, foi fora da área ali. Foi. É, eu falei oito-oito e teve uma falta mesmo. É. 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 No Miami tem algum americano ou só argentino mesmo e brasileiro? No Miami tem algum americano e brasileiro? Tem um brasileiro. E um brasileiro. Não, dois, tá? Dois. Olha só o goleirão, hein. Um tirão, um tiro forte, hein. Dois. Um pique. Puta merda, hein. Jogo agora está mais, trocação. Está mais franco. O Miami tem que arriscar tudo. Está 2 a 0, o Lianos. E lá vai o Lianos. Não é a primeira vez que o Liliano está na final com o Inter, que é bom, 2018 ou 2019 que o Liliano veio aqui, acho que foi 2018, final de 2018, não sei se ele pegou ou se foi por cima, merecia entrar essa bola, isso ai Patricio, eu acho que eu me recuerdo o Liliano já cai na Brasília, agora vai em, 3 contra 1, trave, meu Deus, pegou na trave, é aquilo né, agora é trocação, se passem, agora é trocação, só velocidade, 2017, Liliano campeão no Inter, então eu não estava aqui, eu comecei a acompanhar o OK em 2018, eu acho. Nossa, a bola foi lá na arquibancada hein. É, olha, acho que o Liliano já colocou uma mão na taça, só falta outra. Não, 5 segundos pode dar um golaço e ai? É que tem que ter 2. É, mas ó, tem tiro livre ali ó, tem, tem, se o Liliano fizer mais uma falta, é tiro livre pro Miami. São 9 faltas cometidas pelo Lilianos e 8 faltas cometidas pelo Miami. Esse jogo foi duelo de goleiro hein cara. O Marcelo ta lembrando que eles foram no Chile, e o Inter foi campeão contra o Lilianos no Chile. No Chile foi campeão contra o Lilianos, no ano. O Lilianos tinha vindo pra cá e ganhado. Ganhou aqui. É, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano? É, o pessoal ta lembrando aqui ó, 17. O Lilianos quer fazer história novamente aqui. Depois da pandemia, vem aqui e vai ganhar de novo. Vai ter começado. Lilianos campeão 2017 e 18. Será que vai ser campeão em 23? 3, Toninho. 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 Ah, o goleirão ta vindo pra passar um pouco de imbano lá pra dar uma secada. O goleirão quer jogar água fria na fervura. Ah não, esse é outro goleiro. Seis horas de transmissão. O goleirão. N Interrupta. É tempo em. 18% de bateria. Minha bateria vai acabar. Vai, então. Vai, vai, vai. Vai durar. Acho que é bom tirar a intensidade da tela, talvez. Tirar um pouco da intensidade da tela. Fica um pouquinho escura, economiza um pouquinho. Fica um pouquinho. Olha só. O goleirão salvando também. Agora o Miami é tudo ou nada. Perder de dois ou de três é a mesma coisa. Tem que fazer dois gols. E é um depois do outro. Não foi nada. Era a décima falta. É. Os caras ta se arriscando, hein. Mas ficou perigoso para o palhado. Muito. Ó. Uh. Era de primeira, era de primeira, hein. O cara está segurando a bola, vai deixar a deficiência, vai ter que ficar cedo, tem que tentar roubar, porque falta ponto velho. Gol do Llanos! Agora já era. Agora ficou complicado. Agora complicou de vez a vida do... Olha lá o replay. Golaço do Llanos. Pediu tempo técnico ou não? Pediu não. 3 a 0 Llanos. 1 minuto e 9. Tempo técnico. Esse 1 minuto dá até para fazer 1, tentar ver um lance livre de falta, mas fazer 3. Eu acho, Isolde, que o Llanos colocou uma mão inteira na taça e 4 dedos. Está com 4 dedos já. Daqui a pouco vai estar faltando... Em 1 minuto fazer 3 gols. É. É só eles se enfilearem ali no gol e acabou. 1 gol. Mas de repente um tiro livre. Tudo bem. Agora 3. É, tem um tiro livre. O Llanos não pode fazer falta. Se fizer falta é tiro livre. Vamos entrar no minuto final galera. Minuto final aqui já no ginásio. Guile. Acho que é a Llanos, hein? Já pode começar a preparar a cerveja aí para abrir. 48 segundos. Está parado o jogo ali. 48 segundos. 48 segundos. O jogador do Miami encostou no chão e tocou na bola. Pessoal, estamos lembrando aí dos feitos do Llanos e do Inter. Galera, saudosismo ali, olha. No chat. Cheiro de queimada, não? É na rua, né? Está chegando aqui. É, Tonino, estou achando que sim. Llanos campeão 223. Está muito difícil reverter esse placar. 10 voltas marcadas. 10 voltas. Tiro livre para o Miami. Tiro livre para o Miami, gente. É para o Miami fazer o seu gol e esquentar um pouco a fervura. Faltando 37 segundos para acabar esse jogo. Se ele faz esse gol, os caras vão para cima que nem louco, hein? Oh! Pode ser o gol de honra. Também. Mas se faz esse gol, o jogo esquenta. Esquenta, esquenta. Não foi gol. O goleirão defendeu. Estou falando. Hoje é dia de goleiro, rapaz. Hoje é dia de goleiro. Goleiro de novo. Não fala que o cara chutou. Fala que o goleiro pegou já. Oh! Mais uma falta. Tempo. O jogo já está vivo de novo. Já. Não parou. 10 segundos. 8, 6, 5, 4, 3, 2, acabou. Fim de jogo. Leandro os campeão. Leandro os campeão. 2, 5, 5, 4, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 8, 9 Eu vou nessa, meu querido. Tá bom, né? Ele é nos campeão 2023 É isso aí Não, agora eu vou aguardar as coisas Tchau gente, boa semana Tchau, boa semana Bom feriado Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou aqui Zoldão na área Tô indo nessa Tem que pegar aí da esposa que tá trabalhando, coitada Vem aqui jogando hóquei É isso aí Vai ter uma entrega de medalhas agora Vamos acompanhar um pouquinho Mas é isso aí Daqui a pouco a gente encerra os trabalhos Valeu Zoldi Obrigado aí pela ajuda Tamo junto O grande Macedinho Gabrielzinho Aprendeu e tá sendo um sucesso aqui no Inter E esse aí eu peguei na mão Primeira vez que botei o patinho no pé dele Peguei na mão e falei vem aprender E agora tá aí Oito anos Oito aninhas É isso aí Um prazer Um prazer estar com você aqui Valeu Zoldi Obrigado hein Um abraço aí pessoal Tudo de bom pra todo mundo aí Valeu Valeu Parabéns Leanos Merecido Jogou pra caramba Miami não conseguiu Mesmo com um goleiraço Que é o Fajaro Não teve jeito Três gols do Leanos Vitória Merecida aí Parabéns aí Tititi Lelele Leanos Campeão 2023 Aqui no torneio Master Do Inter Isso aí pessoal Domingão Quase 11 da noite Todo mundo assistindo aí Ok Muito legal Vai ter uma breve cerimônia Pra entrega de Do troféu Das medalhas Essas coisas Que a gente conhece bem Por nada De nada Parabéns Parabéns Número 17 Veio agradecer Aqui as transmissões Tá tá Aí ó O atleta aí Do Leanos Mandando um beijinho Pra câmera Agora a festa é deles Isso aí Quer Beleza 6 horas de transmissão aqui, as fotos estão acontecendo. 8 horas de transmissão. O som não é grande galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui gravando, vou cumprimentar os atletas também lá embaixo, agradeço aí a todos que participaram, interagiram no chat, isso é bem legal, daí dá gosto de fazer o esforço aí de ficar 6 horas aí transmitindo de forma ininterrupta, mas levando aí, levando, olha lá, o pessoal comemorando lá, aproximando vocês um pouquinho dos seus parentes, amigos, familiares, eles estão aí na tela para vocês, estão muito felizes. De nada, parabéns! E agora a celebração vai ficar de costa para a gente, mas está ali, olha, o pessoal ganhando lá o prêmio, eu não ouvi bem o que foi esse, mas, não sei se foi revelação... vocês não vão ouvir bem, eu também não estou ouvindo muito bem, o áudio está meio ruim, eles estão chamando um representante de cada clube ali, ai, chegou cerveja para mim aqui, vocês não acreditam nisso, que sucesso! Ah, vamos embora, está mais do que na hora, então pega, ué, cadê o pessoal, está lá? Ou vou embora? Mas a gente vai fechar e... Ahn? 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 Entendi. Mas essa galera toda, vai comer aonde? Olha lá, representante de comunicaciones! Quem ganhou? Lianos, 3 a 0! Lianos campeão! Transmisiones! As transmissões cheias de... Estão entregando ali um prêmio ali para cada representante dos clubes, e agora vai começar a entrega das medalhas aí, começando pelo terceiro, no caso foi o... no caso do 45, mais 45 é o Inter, é o Inter. Vai vir pegar o troféu ali para o Inter, e as medalhas. Quem recebe é o Márcio. O Tiagão foi junto pegar. Que legal! O Tiagão foi junto. O Tiagão meio que entregou a medalha, o troféu para o Márcio. Miami, 2ª e 2ª. Olha lá, e agora vai vir o Lianos. O Miami posando para foto, o goleirão tomou 3. Não tomou nenhuma do Inter, quer dizer, tomou 1 do Inter, né? Levo... Campeão! Grande campeão, Lianos! Troféuzão, olha! Aê! O pessoal vai mostrar aí, olha lá, olha lá! O Lianos está posando para foto do outro lado ali. Daqui a pouco eles vão lembrar de mostrar para vocês. Estão recebendo as medalhas ali, cada um. Olha que legal, cada clube recebeu um troféuzinho, muito legal, olha lá! Pô, é importante, né? Um torneio internacional, pô! O pessoal vem de longe aí, olha, Chile, o pessoal da Argentina está aqui, né? Muitos são argentinos aí do Miami. Mesmo os brasileiros, veteranos, Bauru... Uns bons quilômetros de distância aqui do clube. O mais próximo foi a Briosa, que é de Santos, e a Lusa, e o CPP, que são de São Paulo. Os outros, bem longe, Sertãozinho, Bauru... Não veio ninguém do Rio dessa vez, né? O terceiro colocado era onde? Ah, o Miami! O terceiro colocado era onde? Ah, o Miami! O nome do Mais 55! Agora está a premiação do Mais 55 aqui, olha! O pessoal do Lianos junto. Foi o veteranos. O pessoal tirando foto ali do Lianos. O Rui? Não sei. Olha o Isolde indo embora. Olha lá o Rafael recebendo, olha! O Rafael que está recebendo lá! É um novo poni para o instrumento de estudar! Se você squira o N erhö! Aí, olha! Os veteranos! Amém? Eu quero deixar de ir agora tão pronto! N ama. E aí, olha! Até mora onde você masuk! Beleza pessoal, nós vamos encerrar a transmissão aqui, depois vocês podem assistir aí depois de 6 horas e 18 minutos, opa, o pessoal vai fazer uma volta ali, o Lianos está gastando aí, fez uma volta olímpica, e assim a gente finaliza essa festa, olha os veteranos, veteranos estão sem patins já, olha o Nicola, eles são veteranos, o Nicola está empolgado, olha agora sim a gente finaliza a transmissão, depois de 6 horas e 19 minutos, pessoal valeu pela companhia, boa noite a todos, para quem é bom feriado amanhã, para quem não é bom a semana e bom trabalho, grande abraço.